Olá, meus queridos! Tudo bem? Manhã é dia de coluna, amanhã é sexta-feira, vamos testar juntos? A gente tem algumas coisinhas pra falar, mas eu não vou ficar perturbando muito vocês com programas, com isso, com aquilo outro, sabe? Essas coisas pesadas que eu realmente não posso fazer. Eu quero ajudar vocês o melhor que puder e dar dicas suaves, aos poucos. A gente vai cumprindo o volume 1, volume 2, porque é muita coisa. De qualquer maneira, amanhã a gente se encontra. Beijo grande, tudo de bom pra vocês!